Cristiane Moreno, Musa da Ilha, tá feliz? Muito, realizada, mais um ano, graças a Deus, eu tenho que só agradecer a Deus. E esse ano, em especial falando das Olimpíadas, aqui para o Rio, você acha que a União da Ilha veio com bom enredo? Melhor enredo, né? Ela foi muito feliz em optar por esse tema, né? Então, a União da Ilha, ela tá linda, ela tá maravilhosa, apesar de toda a crise, a gente foi lá, batalhou, a escola tá divina. Tua fantasia tá linda, Cristiane, fala de quê? Ela é uma deusa grega, né? A Temes, a Diana, é, e ela é virgem. Olha, gente, representando virgem, uma coisa misteriosa. Exatamente, todos os deuses eram apaixonados por ela. Olha, e ela vai causar paixões na avenida, a gente tem certeza. Amém, se Deus quiser, né? Assim eu espero. Salva um pouquinho, Cristiane. Salva, salva. Linda! Mais carnaval? Compartilhe o ano inteiro. Mais carnaval? 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 Tchau.